E um novo sistema vai ajudar o poder público e os pantaneiros a usar o fogo de maneira planejada. A nova ferramenta deve contribuir para a renovação da biodiversidade e beneficiar a integridade do Pantanal. O Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul e o Wetlands International lançaram uma plataforma composta por dados que formam subsídios ambientais, físicos e climáticos. Uma das principais ideias é proporcionar a real dimensão de pastagens nativas e o rastreio do quantitativo de áreas de queima. Existe uma preocupação compartilhada em relação aos incêndios, ao risco desses incêndios para a vida, tanto dos pantaneiros e das pantaneiras, quanto da biodiversidade e dos ecossistemas. Quanta coisa já foi perdida com os incêndios no Pantanal em 2020, em 2021 e agora novamente a gente vê essa situação. O Cifal é uma ferramenta que vai fornecer dados técnicos capazes de ajudar o poder público e os donos de propriedades rurais na tomada de decisão em relação ao manejo integrado do fogo. O sistema é um dos produtos do programa Corredor Azul e a geotecnologia vai auxiliar de maneira considerável o processo de licenciamento e autorização para queima controlada e no manuseio integrado do fogo no estado. Com isso, a ferramenta representa mais segurança e agilidade nos pedidos de queima controlada. Quando nós temos uma ferramenta como essa, que nós chamamos de uma ferramenta de geotecnologia, ela traz informações geoespaciais, de imagem, de uso e ocupação do solo, que dão maior precisão e segurança para a análise. O próprio sistema já indica onde seria uma área que deve ser utilizada o fogo para poder fazer o controle dessa biomassa e aí nós evitarmos o problema dos grandes incêndios florestais. A criação do sistema de inteligência do fogo em áreas úmidas envolve participação do Laboratório de Aplicações de Satélites Ambientais, sediado na Universidade Federal do Rio de Janeiro e apoio do Programa de Pesquisas Ecológicas de Longa Duração da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul.